A Volta do Marido Pródigo é o segundo conto de Sagarana e ele tem dois títulos. O primeiro é Traços Biográficos de Lanino Salatel e o segundo é A Volta do Marido Pródigo. Cada um desses títulos tem uma razão de ser que está muito relacionada com o conto. Os Traços Biográficos de Lanino Salatel é porque tem uma novela medieval que tem o mesmo nome em Traços Biográficos e é sobre o herói medieval Pícaro, que origina o termo picaresco. O que ele é? O Pícaro é um anti-herói e ele só se preocupa com ele mesmo, então ele rouba, mata, faz o que ele quiser para se sobreviver. Então vale tudo para o Pícaro. Qual é a relação do Pícaro com o protagonista da obra, que é o Eulálio? Bom, o Pícaro faz tudo o que ele quiser e não se preocupa com os outros para sobreviver. Já o Eulálio faz exatamente a mesma coisa, ele é um malandro, um anti-herói que nem o Pícaro, só que ele não faz para sobreviver. Ele faz para se divertir, para se dar bem. Então tem essa diferença, mas a ideia do anti-herói é a mesma, por isso a intertextualidade. E a volta do marido pródigo tem a ver com uma parábola da Bíblia, que é a do filho pródigo. Então um pai dá para um filho uma herança, o filho vai embora e o filho gasta com várias mulheres, o dinheiro acaba e ele acaba cuidando de porcos, comendo a comida dos porcos e ele tem que voltar para casa, só que no final ele se dá bem. Ou seja, ele já está falando para você que é um marido pródigo, então ele vai fazer isso de se aproveitar e explorar da mulher, vai embora com dinheiro, ele vai gastar esse dinheiro com mulher e com bebida, vai voltar e daí no final vai dar tudo certo para ele. Por isso que o Guimarães Rosa fala que esse conto dele é o mais previsível, é o que ele menos gosta no livro, mas é um dos mais divertidos. E esse conto é uma novela em nove atos, na verdade. E por que nove atos? Porque existem várias analogias durante o conto em relação ao teatro. Até porque o Eulálio vai contar para o chefe dele, o seu Marra, de uma peça que existe para tentar distrair ele, porque o chefe dele adora teatro. Então tem super uma intertextualidade com teatro também, a peça é inventada, mas mesmo assim. E de maneira geral você vai ter uma coisinha acontecendo em cada um desses atos. Então a primeira coisa que acontece é a apresentação do anti-herói. Então ele é um herói malandro, ele engana, ele mente, ele tem um pouquinho de memórias surgentes de milícias, um pouquinho de Magu Naíma, um pouquinho de gato do Capitães da Areia. E ele é um brasileiro estereotipado. Ele é um clássico brasileiro, malandro, mulato. O nome dele é Eulálio, porque Lálio quer dizer fala, e eu quer dizer bom, eugênico. Então ele é bom de papo, ele é bom de lábia. Ele vai convencer todos os outros. E durante todo o conto tem essa intertextualidade com a fábula do sapo. O que acontece nessa fábula do sapo? Você vai ter uma garça que vai pegar e colocar numa viola um sapo e um jabuti e levar pro céu. Pra uma festa que vai ter no céu, né? E daí São João descobre que eles estão lá no céu. E joga o jabuti do céu. E vê o jabuti quebrar todo, morrer no chão. E daí o sapo fala, nossa, tadinho, não aprendeu a voar que nem eu. Quando na verdade o sapo não voa. E convenceu o São João a que ele teria que levar ele lá pra baixo pra torturar ele. Porque o sapo voava. Então, isso pelo sapo ser bom de lábia. Então ele fala assim, ah, eu vou te levar lá pra baixo. Eu vou te jogar na água, na terra. Eu vou fazer você sofrer. E daí o sapo vira, não, não. Na água não, pelo amor de Deus. Na água você não vai me jogar. Não pode me jogar na água. Por quê? Porque daí o São João vai querer jogar ele na água pra fuder com ele, né? E acabo a fábula com o sapo nadando feliz no lago. Então, tipo assim, ser bom de lábia vai te levar pra frente. É basicamente isso. O Eulálio, ele é bom de lábia e ele é o sapo nesse conto. O conto começa com a construção de uma estrada que liga BH a São Paulo. E daí, tipo, tem muita brutalidade, burros, pedras pra todo lado. E daí, do nada, chega o Eulálio. Então, ele chega num caminhão todo pomposo, cheio de brilantina, cheio de marra. E ele chega atrasadíssimo, assim. Quatro horas atrasado pra trabalhar. E ele chega, tipo, desce do caminhão em grande estilo. E ele, todo arrumadinho, malandro, vai falar com o chefe. Fala, ai, desculpa, que eu tava doente e tal, né? E daí o seu marra fala assim, ai, tá bom, a última vez. Porque ele é sedutor, então ele vai convencendo todo mundo em volta dele de que ele é um pobre coitado, que ele tá certo. E nesse conto tem muito esse jogo do social, do tipo social brasileiro e do político. Tipo, como se faz a política no Brasil. E isso vai se desenvolver muito, principalmente no capítulo 7, 8, mais ou menos. Que é quando ele começa a trabalhar pra um político pra tentar ganhar voto pra ele. E daí ele usa essa lábia dele pra isso. Mas por que que o conto chama A Volta do Marido Pródigo? No segundo capítulo, você vai ver que ele vai abandonar a esposa dele, Maria Rita, e vender ela, tipo, pagar um preço pro outro cara, que é espanhol, pra ficar com ela. Porque o espanhol queria ficar com ela e ele queria fugir pro Rio de Janeiro, pra ficar com mulheres. Tem até um discurso super misógino e super racista. Tipo, que as mulheres negras daquela região do sertão de Minas não eram bonitas e que ele tinha que ir pro Rio de Janeiro pra ficar com as francesas, com as espanholas. E tem todo um discurso em volta disso. E quando ele começa a falar dessas mulheres, assim, porque ele começa a falar lá na pedreira como se ele já tivesse ido pro Rio de Janeiro. Ele nunca nem pisou no Rio de Janeiro. Mas ele convence todo mundo de que sim. E tem um momento em que tá todo mundo, assim, vidrado, prestando atenção na história dessas mulheres. Enfim, ele vai abandonar a Maria Rita, pegar esse dinheiro desse espanhol, que chama Ramiro. E daí ele fala assim, Ah, mano, melhor não pensar. Quem pensa, vessa, sabe? Esquece, vamos. Beleza. No terceiro capítulo, o mais curtinho, a Maria Rita, que é a mulher dele, vai chorar. Ela acaba casando com o Ramiro, que é o espanhol. E a construção acaba. Tudo isso em seis meses, que ele passou no Rio. E no quarto capítulo, é basicamente descrevendo as aventuras dele na capital. Então, tipo assim, da mesma maneira que o filho pródigo, na Bíblia, vai aproveitar a herança do pai, ele vai fazer isso com o dinheiro, sabe? Então, tipo, ele vai usar prostitutas, bebida, não vai trabalhar. Só que o dinheiro acaba. Então, no capítulo 5, ele volta pra Minas. E nisso que ele volta pra Minas, você vai ter tipo uma fábula do sapo, que eu já contei, do Cágado, né? Que é a mesma coisa do Jabuti. E você vai ter essa possibilidade dele começar a trabalhar pro cabo eleitoral do Major Anacleto. E é aí que ele vai começar a demonstrar que ele vai se dar muito bem nessa história. Por quê? No capítulo 6, no capítulo 7, não só a mulher dele quer voltar pra ele a troco de tudo, quanto ele tá se dando super bem no emprego. Porque ele vai fazendo mil coisas, vai convencendo todo mundo, porque ele é bom de papo. Então, ele vai convencendo todo mundo a votar no cara, vai armando mil jogos, pra ele não precisar trabalhar muito, mas pra ao mesmo tempo parecer que ele tá, assim, se esforçando demais. Tem um amigo dele, que é o Osmar, que ele vai tentar pegar a mulher dele, a Maria Rita, que tá casada com o Espanhol ainda, e falar pra ele assim, ai, sua mulher não gosta mais de você, tipo, esquece ela, tal, assim. Ele achando que era a maior camarada, assim. Só que daí, no final do conto, a Maria Rita vai voltar pra casa do seu Anacleto, do que tava se elegendo, e vai tentar, tipo, vai encontrar ele, eles ficam juntos no final do conto. Então, basicamente assim, ele tratava ela super mal, só que a Maria Rita era apaixonada por ele, completamente apaixonada por ele, e não gostava do Espanhol, porque o Espanhol também batia nela, morria de ciúmes, era um horror. E você percebe, assim, como é que funciona a política no coronelismo, tipo, muito claramente, assim, nesse conto, né. E acaba também que, no final do conto, o Magério Anacleto, ele vai falar pra ir lá expulsar o Ramiro, expulsar os espanhóis da cidade, sendo que os espanhóis, tipo, tinham super beneficiado ele antes, só que o Eulálio, ele é tão bom de lábia, que ele convence todo mundo de que, tipo, ele tá certo, então todo mundo tem que ficar nessa hype dele. O Eulálio vai chegar em um ponto que ele vai, tipo, na casa do Ramiro, junto com a mulher, a casa dos dois, né, e gritar, assim, Viva o Brasil! E daí depois ele fala, Nossa, não! Quando desafiam ele sobre isso, perguntam, tipo, Nossa, por que você foi mexer com os espanhóis? Eu tinha falado que não era pra você mexer com eles, tal. Ele fala, não, imagina os espanhóis que acham que eu falar Viva o Brasil quer dizer que eu não gosto deles, que é uma ofensa a eles, não é, então, tipo, assim, ele é super, ele persuade, assim, de uma maneira muito bonita, assim, o conto inteiro. E, de novo, no final do conto, você vai ter, tipo, um trechinho, assim, sobre o que tá acontecendo com os sapos, então, tipo, sempre essa relação do sapo com o sapo malandro, da fábula, e as eleições, elas estavam ganhas com a volta do marido pródigo. No brejo físsimo, em festa, os sapos continuavam a exultar, Então, tipo, ah, o que tem que acontecer, acontece. E é muito marcante, assim, tipo, o resumo, eu acho, desse conto é uma fala que um dos companheiros dele de pedreira, quando ele ainda trabalhava na pedreira, bem no comecinho, ele vira pra ele e fala assim, Ah, é, pra uns, as vacas morrem, pros outros, até o boi pega a parir. Ou seja, tipo assim, algumas pessoas, elas têm tanta sorte que a vaca pode morrer, mas até o boi começa a parir. Então, tipo assim... Não, parir é... Pega a parir, parir, isso não é um tipo de pássaro, não é? Enfim, após a intromissão da minha irmã, chegamos à conclusão que parir é, de fato, parir. Então, a vaca morre, tipo, a vaca que é fêmea morre, mas até o boi parir de tanta sorte que ele tem. Então, até o boi tem filho. É isso, o conto.